Guitarra Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um pássaro no ramo Ninguém dorme nesta noite E menos nela que agora Escuta o riacho e suspira Lua parada no céu O vagalume que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca guitarra que é hora É hora de dar-te tudo o bem Que há no meu peito Dizer Deus também tem o direito De amá-la como nunca amei ninguém É hora também esperar um pouco de ar puro Um prado é verde quando é primavera E o sol é quente mas A noite espera por nós A noite espera por nós A noite espera por nós A noite está tão serena E eu dormindo em seu seio Deus como bate o coração E a gente sonha e agora É hora de dar-te tudo o bem Que há no meu peito Dizer adeus também tem o direito De amá-la como nunca amei ninguém É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado é verde quando é primavera E o sol é quente mas A noite espera por nós A noite está tão serena E eu dormindo em seu seio Deus como bate o coração E a gente sonha e agora Dorme guitarra que é hora É hora É hora De dar-te tudo o bem Que há no meu peito Dizer adeus também tem o direito De amá-la como nunca amei ninguém É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado é verde quando é primavera E o sol é quente mas A noite espera por nós É hora de respirar um pouco de ar puro E o sol é que a gente se vê E a hora de respirar um pouco de ar puro E a hora de respirar um pouco de ar puro E a hora de respirar um pouco de ar puro